Olá, meu nome é Jônatas, hoje nós vamos ver o dia em que a matemática virou religião. Pitágoras foi um carinha que nasceu em 570 a.C., numa ilhazinha chamada Samos. Existem muitas coisas, inclusive influências religiosas, que começam em Pitágoras. Porque Pitágoras, ele talvez tenha sido o primeiro grego a não só idolatrar a matemática, como ao mesmo tempo ele tornou o universo um universo matemático. Ele acreditava no equilíbrio das coisas e um equilíbrio numérico, de fato. Ao ponto de que boa parte do seu pensamento, ou daquilo que as pessoas chamam de escola pitagórica, no fim das contas, se configurou como uma grande igreja pitagórica. As pessoas amavam e idolatravam os números. E Pitágoras, ele se instalou, por exemplo, na região de Crotona. E nessa região, ele basicamente fez história, né? Ele foi muito bem visto pelos moradores locais. Justamente porque ele não era simplesmente um líder de uma seita, mas ele era alguém que tinha um profundo carisma. Como se Pitágoras fosse um grande líder de célula. E como um bom líder de célula, ele acreditava no poder da política. E ele acreditava que a sua influência religiosa deveria ir para a política. O problema é que o tirano local, ou seja, o governador de Crotona, não gostou nada disso e expulsou Pitágoras de Crotona. E alguns relatos que nós temos é que essa expulsão de Crotona foi uma expulsão extremamente violenta, onde queimaram casas de Pitagóricos. Esse exílio dele o levou para uma região chamada Metaponto. No entanto, Pitágoras não terminou sua seita por aí. E ele continuou arregimentando pessoas, falando sobre o poder dos números e como o universo tem um certo equilíbrio. E inserindo doutrinas como a doutrina da reencarnação. Reencarnar tanto em outras pessoas, quanto reencarnar em animais. Pitágoras, ele proibia que as pessoas comessem carne. Agora é baixinho, né? Até aqui, basicamente é a história que nós conhecemos do próprio Pitágoras. E a partir daqui, algumas coisas começam a ficar confusas. Por quê? Como ele acreditava na doutrina da reencarnação e isso ficou muito forte em seus seguidores, os seus seguidores, eles também começaram a acreditar que alguns dentre eles poderiam ser Pitágoras reencarnado. Então você tem muitas descobertas, inclusive o Teorema de Pitágoras está dentro dessa ideia, de que pessoas só depois da morte do verdadeiro Pitágoras vieram a escrever coisas matemáticas e profundamente matemáticas, que colocaram como autoria o mestre Pitágoras. E no fim das contas elas eram a reencarnação de Pitágoras. Mas o interessante pensar sobre isso é que, bom, essa escola de pensamento ou essa seita religiosa, se você preferir, ela durou mais de um milênio e é muito difícil que escolas acadêmicas, escolas de pensamento, durem tanto tempo assim. No fim das contas a gente não sabe se o Teorema de Pitágoras foi feito pelo próprio Pitágoras ou uma reencarnação dele. Assim como a gente não sabe, como, por exemplo, quem mandou matar e Pazos de Metaponto. Quem foi Pazos de Metaponto? Ele foi o primeiro cara a argumentar em favor dos números irracionais. O que são os números irracionais? São aqueles números que não são expressos por uma razão. Em outras palavras, todo número racional pode ser expresso através de uma razão entre números inteiros, ou seja, um sobre dois, o número um pode ser expresso com um sobre um, ou dois sobre dois, ou três sobre três, que das contas todo número, para os Pitagóricos, ele é harmônico porque ele pode ser racional. Aparentemente os Pitagóricos sabiam da existência dos números irracionais e entendiam que os números irracionais existiam, mas eles tomavam a irracionalidade, uma aberração da natureza. E Pazos de Metaponto, ele argumenta, e a gente não sabe exatamente como ele argumentou, mas existem formas de você lidar com isso, como, por exemplo, pegando o Teorema de Pitágoras. Se você pegar um quadrado, imagina um quadrado perfeito aqui, mas e os lados, eles equivalem a um. E você traça uma diagonal nesse quadrado. E aqui, né, você formou dois triângulos. E esses triângulos são os famosos triângulos retângulos que você pode aplicar ao Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Você sabe que este lado é 1 e a base desse triângulo também é 1. E esses são os catetos. Se você colocar dentro da fórmula do Teorema de Pitágoras, você tem 1², que dá 1, mais 1², que dá 1, e 1 mais 1 dá 2, que é igual a x², que é a hipotenusa que a gente não tem certeza do que é. Só que x² é igual a 2. Se você passa esse ao quadrado pro outro lado, você vai criar uma raiz quadrada, né? E aí você tem a raiz de 2. E a raiz de 2 é um número irracional. Você concebeu um número irracional através do número racional. E Paso, ele tinha um excelente argumento. Se ele usou o argumento do Teorema de Pitágoras, e se o Teorema de Pitágoras existia nessa época, de fato ele foi alguém um tanto afrontoso. Porque ele pegou algo que o líder da seita fez e mostrou que, a partir daquilo que o líder da seita fez, você pode gerar aberrações. A concepção de um pitagórico, entenda, hein? Ele praticamente provou que você pode, que de fato os números irracionais, eles participam do nosso universo, tanto quanto os números racionais. E o que aconteceu com o Ipazo, né? De metaponto, ele morreu. Morreu afogado. Algumas lendas dizem que foi Pitágoras que se sentenciou Ipazo à morte por afogamento. Outras pessoas dizem que os pitagóricos jogaram Ipazo de um navio. E outras pessoas dizem que simplesmente Ipazo caiu do navio, né? Então por que que no fim das contas a gente estuda Pitágoras no ensino médio? Eu queria pedir desculpas pelo vídeo que vocês viram hoje, principalmente em relação às explicações matemáticas. Eu ia falar algumas coisas em relação ao pentagrama e outras coisas assim, mas eu meio que desisti, apaguei algumas coisas desse vídeo e botei essa pergunta no final. Por que nós estudamos Pitágoras no ensino médio? Não tem resposta para essa pergunta, porque nós não estudamos Pitágoras no ensino médio, nós estudamos o teorema de Pitágoras, nós pouco sabemos, às vezes, da história, daqueles que estão vinculados às fórmulas matemáticas. Pitágoras, ele tem uma influência muito forte, não só no desenvolvimento da matemática para nós, ele tem uma influência muito forte no desenvolvimento da filosofia para Platão, por exemplo. Então, é muito triste, às vezes, entrar numa sala de aula e dar aula sobre Pitágoras, e tudo que a gente tem que falar sobre Pitágoras é que ele acreditava que tudo partia dos números. Ar que é para Pitágoras é número. E talvez a minha tentativa de trazer essa história aqui é para que ficasse claro o fato de alguém ter um pensamento científico, ou seja lá o que for, isso não livra ele de superstições e não livra ele de excesso. O tempo que não livra, isso não significa que ele é menos inteligente por isso. E é isso, né? Muito obrigado por ter assistido. Olha só.